Super promoção Elos Calçados. Chegou a nova coleção de botas e calçados dois mil e dez. Botas lindas e sapatos exclusivos com vinte por cento de desconto. De todos os modelos e estilos para você. Difícil é se escolher uma só. E você ainda pode pagar em quatro vezes no crediário próprio ou no cheque. Ou se preferir em seis vezes nos cartões. Super promoção Elos Calçados. Venha logo pegar a sua.